Tá certo aí galera bonita, Limão com Mel! Limão com Mel fazendo o agito da galera aqui na Avenida Beira Rio! Hoje, hoje dia 24 de novembro, marcação bonita, presença bonita, de Limão com Mel! Chega aqui, vamos lá! E aí querido, beleza, Limão com Mel na parada, muita força! Deixa o dor aí meu filho, a música do aqui é isso, que é o agônio da nossa! Falou bonita, é isso aí, beleza! Não vou viver, não vou viver assim, você longe de mim, te amo, te quero até o fim! Falou bonita, é isso aí! E sei que o ar não acabou Então venho a luta Eu choro sem você Só a fruta é só Lemão comeu Marcando aqui A sua maravilhosa presença O movimento é muito grande E o forró comendo solto A avenida Avenida Beira Rio Se transforma no maior circuito De forró De todo o Nordeste E aí meu querido Prazer em revelo, tudo bem? Limão comeu na parada Forró abodou até as 4 da manhã Ah, muito show, muito show É uma bola de primeira, recomendo Beleza, beleza, é isso aí Colega aí, chegado, conhecido A galera animada É isso aí, não é pra menos, né? Não é pra menos Meu colega José Maria Limão comeu Até as 5 da manhã Dá pra segurar ou não? Dá pra segurar sim, com certeza Beleza, falou bonito É isso aí Canal do Ari marcando presença Aqui nessa festa bonita Jaguaribe merece Jaguaribe está de parabéns Jaguaribe Com a presença bonita de limão com mel Logo mais teremos cavalo de pau também Marcando presença Nesse grande evento Que dá início As festas de Natal Aqui na cidade de Jaguaribe Hoje com a chegada No Papai Noel Muita alegria Para todas as crianças de Jaguaribe E hoje aqui Acontece o forró O maior circuito de forró Do Nordeste Muita alegria Toda a porta é mais uma força Vou ficar com você Ei, ei, ei Eu gostaria de decidir Com o outro céu Se eu fuzir Chega as defensões E pra dar o cara aí Sua voz Eu não quero mais sofrer Longe de você Deixa eu abrir Entre as paixões Eu estou com tudo de lado Tô apaixonado Mas tem a solidão A rounding O coração Eu quem me segura Você Eu não quero mais sofrer